E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera O vídeo de hoje tá espetacular porque galera, vai ser antes da atualização tá galera Que que acontece, invadiram a minha base, não levaram nada como tô mostrando aí na foto pra vocês Não levaram nada e eu vou tá lá invadindo a base deles, depois eu vou atualizar o jogo Então galera, esse vídeo aqui merece mil e quinhentos likes, conto com o apoio de vocês, valeu? Mil e quinhentos likes, se inscreve no canal e marca aquele sininho se não for inscrito e não tiver marcado o sininho, beleza? Dá essa moral e pro tubarão Vamos ver aqui a árvore de natal aqui galera, o que que tem pra gente aqui ó Olha isso rapaz, vem uma glock, cartão amarelo, rapaz, raiva essa daqui, a árvore de natal veio top galera, veio top Mas vamos lá, vamos ver como é que tá a caixanga do camarada lá Vamos invadir aqui, vamos lá, vamos com tudo galera, vamos com tudo que aqui a gente é carne de pescoço mesmo E o resto é conversa fiada tá galera, o resto é conversa fiada Vamos lá, vamos lá que a gente merece galera, a gente merece aqui Ó galera, eles só quebraram esse aqui meu aqui ó, tá vendo? Quebraram essas paradinhas minhas aqui, de resto foi de boa tá galera, de resto foi de boa Tem esses itenzinhos aqui ó, vamos tirar esses itens daqui ó Galera, vamos tirar esses itens daqui, vamos botar um encher aqui Deixa eu ver se eu consigo jogar alguma coisa aqui no caminhão aqui galera Eu acho difícil tá, eu acho difícil conseguir jogar alguma coisa no caminhão aqui É, não dá pra jogar nada aqui no caminhão aqui tá galera, deixa eu ver se eu jogo outro lugar lá fora lá Vamos lá, vamos lá, vamos jogar naquelas paradas aqui A gente sabe que protege a nossa base tá galera, a gente sabe que protege aqui de boa aqui Vamos jogar aqui, cadê? Aqui tem uma paradinha aqui, essa paradinha aqui a gente joga pra cá, joga o pano pra cá Beleza, show de bola, depois a gente pega e joga fora ali O combustível a gente pega e bota né galera, a gente pega e bota ali ó Joga pra lá, joga essa fita pra cá, beleza Agora sim galera, agora sim ficou maneiro aqui O combustível vou pegar, vou botar na nossa moto o combustível aqui né galera, vamos lá Vamos lá depois, caraca, destruiu nossa base ali, pô, dois muros ali, foi sinistro galera Foi sinistro dois muros ali, beleza Vamos invadir agora aqui galera, vamos lá na base do inimigo, vamos ver o que a gente consegue Olha isso galera, nós temos uma hora e trinta minutos pra atacar a base do arte Então vamos lá galera, vamos botar um dirigir aqui, voadão aqui pra gente ir rápido Que aqui a gente é carne de pescoço e tem que ser na velocidade A energia a gente pega e usa depois tá galera, vamos lá, vamos ver se a gente consegue alguma coisa de bom aqui Nessa base aqui antes do big one tá galera, tô vindo com duas armas aí silenciosa aí Na esperança de pegar coisas boas Beleza? Então vamos lá, vamos lá Qualquer coisa deixa uns machadinhos ali cara, tomara que seja uma base maneira aí Caraca Boa, a base do cara aqui é carne de pescoço hein galera A base do camarada aí é carne de pescoço, olha isso daí ó Complicou ó, ó rapaz Tem a porta aqui ó Ih moleque Aí sim galera Gostei da base do camarada aí Vamos ver aí ó Tem umas paradinhas aqui ó Tem outra porta ali, beleza, show de bola Tem outra portinha aqui no cantinho aqui Tá vendo aí galera? Essa portinha aqui é de madeira Vamos tentar derrubar ela galera, vamos tentar derrubar ela aqui ó Vamos tentar derrubar ela aqui ó Beleza, de madeira aí ó Vamos lá, vamos lá Rapaz Que isso? Trolou Trolou a gente galera Trolou a gente de novo aqui galera De novo aqui Trollando o tubarão aqui Mas tá maneiro Vamos pegar essa Vamos pegar essa porta aqui então galera Vamos quebrar essa porta aqui então Deve ser um labirinto aqui tá galera Deve ser um labirinto aqui Tá dificultando legal aí pra gente aí, beleza? Show ó Falei pra vocês que deviam ser um labirinto aqui Beleza, vamos lá Vamos tentar sair daqui galera Vamos tentar sair daqui Que agora a gente vai pegar e Vai largar o aço neles aí Beleza, vai largar o aço neles aí Vamos ver se eles conseguem ir no espinho aqui O foda é a gente ir no espinho né galera O problema todo é a gente ir no espinho aqui ó Mata todos eles aí, beleza Show Rapaz Trolou a gente bonito ali hein galera Trolou a gente bonito ali Eu não vou insistir ali Vou vir por aqui ó galera Vou vir por aqui, por cima aqui Já era Vem outro gordão lá Vai cair agora Vai cair agora ó Show Caiu Beleza Show de bola aqui Rapaz Ele trollou a gente bonito ali hein galera Trolou bonito ali Botou um tapetinho aqui pra entrada aqui Provavelmente aqui Não deve Ter coisa boa aqui pra gente aqui Tá A entrada dele ali Com tapetinho ali Vamos ver aqui ó galera Ah Aqui tem uma parada Tem uma porta ali Deve ser trollado Rapaz E aqui galera Será que aqui é trollagem? Vamos ver Vamos ver Vamos lá Vamos lá Aqui é o machado de ferro Pelo menos né galera Machado de ferro Tá vendo aí ó Subiu aqui Caraca malandro Cadê o baú dessa casa? Pô já chamou zumbi Aí não Aí tá vacalhando Aí tá vacalhando Aí tá vacalhando mesmo Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai acabar nossa arma aqui A gente Pega outra lá De boa galera As bases Tão vindo tudo Carne de pescoço Aqui pro tubarão hein galera Tudo carne de pescoço Mesmo Beleza Vamos lá Vamos meter o pé aqui Rapidão aqui Que a gente pega E troca nossa arma aqui ó Vamos trocar nossa arma aqui ó Vambora porra Caraca me dá uma raiva Quando essa porra trava malandro Brincadeira não cara Brincadeira não No cara O que que tá acontecendo Que o tubarão não consegue farmar cara Porra tá impressionante isso cara Tá Tá nojento já Essa porra aí Desse jogo aí malandro Pô os Raiden não dá uma base boa pra gente cara Impressionante isso Beleza Beleza Vamos lá Vamos entrar lá Vamos ver se a gente consegue alguma coisa lá Tá vendo ali ó Ele é o labirinto ali galera Ah aqui tem uns caixotes ali ó Tem uns caixotes ali que a gente não abriu Tem caixote aqui também Provavelmente esses caixotes aqui são São ruins cara São ruins esses caixotes aqui tá Vamos ver aqui ó Pra cá Aqui tem porta As paradas que tem porta Pode ser que ó Tem caixote aqui Tem caixote aqui O camarada deixou aqui ó Com porta aqui Vamos ver aqui ó galera Tem caixote ali Tem dois caixotes ali Vamos quebrar aqui galera Vamos quebrar aqui ó Vamos lá Vamos no meiozinho lá ó Galera O som tá subindo muito alto Muito rápido galera ó E eu tô sem machado cara Vou abrir só se rir daqui mesmo Porra que brincadeira foi essa parceiro Não deu certo não galera Não deu certo não Vamos lá Só pedra galera Só pedra Vamos ver se outro aqui Brincadeira Mandou muito bem aí o camarada aí ó galera Mandou muito bem aí Só aquela paradinha ali ó E vamos meter o pé aqui Vamos meter o pé aqui ó Outro zumbi tá vindo de lá né galera Infelizmente Eu vou gastar umas armas aqui E não vai compensar tá galera Não compensou Esse evento Caraca é muito zumbi cara É muito zumbi É muito zumbi Vai nossa arma todinha aqui nesse zumbi aqui galera Impressionantei Mas tá bom galera Não vamos ficar chorando miséria não Porque Eu tenho bastante arma né galera A gente farma bastante aí Depois a gente vai lá no bunker Lá Vai no disquete lá e E pega a porra toda lá Valeu Show Caiu um gordão ali Só falta esse aqui Cair aqui Pra gente poder Pegar aqueles outros dois cachotes lá E meter o pé tá galera Ih gordão Vamos lá parceiro Vamos lá Show Vamos pegar esses itens todinho que tem aqui Qualquer coisa a gente troca lá na outra base lá cara Vamos lá É garoto Tá dificultando aqui as paradas aqui Tá galera Essa parada de ficar chamando O zumbi quebra firma cara Quebra firma Essas pedras aqui Eu preciso muito delas cara Muito mesmo Você tá frito aqui parceiro Vou pegar tudo aqui também Vai ter que farmar Tu vai ter que farmar aí parceiro Vamos pegar aqui Essa daqui ó Show Pega madeira Beleza Vamos pegando tudo que tem direito aqui É malandro E vamos lá pros outros baús lá galera Vamos pros outros baús lá Porque a gente Não tem mais machadinho né galera Complicou aqui O camarada mandou muito bem Mandou muito bem mesmo Então vamos lá No miudinho aqui No sapatinho Beleza Com certeza Vai abrir esse baú aqui ó Quer ver Vamos abrir esse baú aqui Do canto aqui Vai abrir o baú Não tem porcaria nenhuma Tá Tá do lado de fora Aqui no labirinto Que ele fez aí ó Ah Tem uns cartãozinhos aí Tem Não vê zumbi Opa Pega o caixote Pegou o caixote aí Beleza Beleza Vou pegar seus kits Médicos Vou pegar todos os seus cartões Só porque Ferremaldade Vou no bunker Com esses cartões aqui Beleza Pega a pedra aí ó Vou pegar todos os seus cartões Pegar a atadura Aqui ó galera Vamos deixar essa parada Aqui de fora Aqui Tá bom Tá bom Tá ruim não Essa parte aqui não tá ruim não Vamos abrir esse outro caixote aqui galera Vamos abrir aqui Vamos abrir E deve vir o big one A gente tem que pegar e meter o pé galera Tem que pegar e meter o pé aqui Ah Não veio o big one Não veio o big one Vamos levar todas as suas roupas Vamos levar todas as suas roupas Isso aí Vamos levar os kits completinho aí ó galera Completinho Aí sim Ferjuraria com o tubarão Isso aqui eu farmo galera Isso aqui eu farmo É mais fácil de farmar Cartãozinho não quero Vou devolver seus cartões Tá parceiro Vou devolver seus cartões aí Que eu quero pegar essas roupas aqui Essas roupas é muito top né galera Aquela que tá sorradinha ali Eu vou deixar tá Não vou pegar aquela ali não Então vamos ver aqui O que a gente vai deixar pra trás aqui Vamos fazer o seguinte Vou comer essa cenoura aqui Beleza Vou jogar pra essa parada aqui Água eu vou pegar e vou deixar aqui Vamos pegar esses itens aqui galera Esses itens aqui é top É Tá bom Tá bom galera Tá bom Não tá tão ruim não Beleza Não tá tão ruim não Vamos lá Vamos ver se Tem alguma coisa aqui pra fora aqui ó Vamos lá no carro dele lá Beleza A gente pega e encerra nosso vídeo aí Valeu E eu vou trazer vídeo aí da atualização aí galera Tá Pode relaxar aí ó Tem essas paradas aí Beleza Beleza show Não tem mais nada que a gente pegar não Será que tem uma comida lá embaixo lá Apesar que a gente tem a nossa motoca galera Nós temos a nossa moto aqui pra aproveitar e pegar os outros itens que ficou ali galera Olha isso rapaz Olha isso Joga esse cupom pra cá É verdade Beleza Enche aí beleza Vamos lá Vamos pegar o restante que tem ali Vamos deixar nada pra ele não Trollou o tubarão Vai sofrer Vai sofrer Isso aí ó Vamos pegar os outros itens que ficou ali Tem bom ali Beleza Vamos ver aqui ó Pega essa roupa Tá usada Tá usada Mas vamos pegar Vamos pegar Beleza cartão Esses cartões aqui eu tenho de montão mano Tem de montão aqui Vou pegar água mesmo Cartão R Vamos pegar o cartão R aqui E vamos Mula aqui galera Galera espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Deixa no comentário o que vocês acharam aí Tamo junto galera Abração Fui